Olha lá, o jatinho agora começou, né? Dá uma rimadinha para ver se vai mais para o fundo e poder descer o pedalinho, porque aqui é bem rasinho mesmo. Dá uma aproximada. Olha, o sol está quente, hein? Nossa! Olha, olha, olha. Acho que agora ele vai baixar o pedalinho, isso é bom no pedalo, piscina que não deu Estou lá para estar pedalando para ver, né? Agora eu vou gravar mais o mar lá, só de fazer um vídeo agora, com ele, demora muito para responder o reino, tá? Vamos ver se vai dar diferença, agora com o leme abaixado, já a Patrícia está lá me filmando, vou fazer a papilidade hoje Esse período de mim aqui, nessa dois, deixa eu me acompanhar, hein, galera? Dá um rézinho aí para a gente ver Olha isso, demora muito, ó, virei já para cá, agora que começou a virar Agora, vou fazer o seguinte, galera O que eu vou fazer agora? Vou descer aqui, onde eu estou é bem raso, tá? E vou abaixar o leme, não dá, porque vai mudar aí a resposta do leme Bom, abaixei o leme, vamos lá de novo Já, já, é o que vocês tanto esperam aí, viu, galera? É o teste do motor, né? Vamos lá? Você abaixou o leme, né? Ha, ha, mas nem muda, hein, olha só como que vira Mudou, hein, olha como que vira bem mais rápido Aí, é verdade, olha lá Nossa senhora, agora eu estou até aqui, eu lembro demais Estou sofrendo até agora com essa virada dele aí Aí, galera, é isso aí, hein Ó, vou ligar a GoPro Fazer um vídeo mais bacana Fazer um vídeo mais bacana Fazer um vídeo mais bacana Olha só! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí